o paraíso da igreja hoje brilho 7 foi até a liberdade de São Paulo sentindo a pele como estão as igreja em 2024 eu odiava você indivíduo é que vem de água de xereca é né gente mano você me odiava nessa esquina que você me odiava em 2020 desse jeito impossível impossível não existe esse mundo vai tomar no seu cú mano vai daqui eu não odeio o brilho não hoje eu não odeio o brilho eu odeio o brilho por que que ela tá tampando a boca mano ela tá babando velho eu odeio o brilho gente eu odeio o brilho o que que tem dizer aquele cara que ficou te criticando que faz academia e falou que você é um bosta que estava no Rio Grande do Sul fazendo piadinha quantos cachorros esse cara salvou eu salvei um cachorro no Rio Grande do Sul o que que ele fez eu fico preocupado que eu sou muito reconhecido nesse lugar mas aí é para mim nasceu a carinha dele coloquei três segurança para me proteger os louco da liberdade eu tava com medo é horrível que isso mano cara não deixa eu trabalhar a praça não tava tão cheia nesse dia mas tinha bastante gótica a primeira vez que eu fui na liberdade na liberdade ali com a galera que gosta de fazer um um pentagrama invertido arrancar os pescoços de galinha tá ligado abrir o portal para o inferno galera gosta de brincar de Minecraft na vida real né velho velho a cidade não tinha gótica mas tinha bastante assaltante eu vou filmar todas as góticas não sei que ela só a boca é tô é você ligar a dor vou te estourar na porra vídeo novamente para vocês aqui a John Bet patrocinador oficial por nem a de toma-se a deima Obrigado 7 pode tá bom sem com conteúdo eu já dei de cara com uma embalagem de camisinha aberta que nojo por que que eu tô segurando isso mas por que que ele pegou uma cara é de vocês eu abri uma coisa agora mas acho que não agora é essa tá gravando um presente para você eu também Aquele rolezinho leve né do jeito que vocês gostam ela queria que eu pagasse uma bebida para ela só que ela eu não tava acreditando que eu era mano esse moleque é piroca né velho ele é piroca ele tá simplesmente com a camisa de Minecraft tá muito quando você tá no rolê só o foda desse segurança que chama eu acho que os segurança chama mais atenção que tipo assim às vezes pela multidão ali de gente você você não consegue nem ver o cara tá ligado você até conhece mas você não consegue nem ver então passa despercebido só que você vê três armários daquele tamanho mano aquele aí o cara fosse cara tem um moleque ali andando com segurança quem que é aquele maluco ali aí começa a gerar tipo assim Ah eu sei quem é sei quem é aquele cara aquele cara tá ligado esse rapaz foi guiado por Deus para daí se eu quisesse pegar essa minha obrigado obrigado Ederson pelo resub irmão você viu não vi obrigado pelo resub viu meu lindo brigadão mesmo velho era exatamente o momento perfeito eu fiquei assustado com tanto de fã que eu encontrei nesse lugar amaldiçoado D7 não recomenda vocês irem para esse lugar é um lugar perigoso só tem assalto e gente fedida aqui é o exato lugar que eu fui assaltado na última vez que eu vim aqui o exato o bagulho é louco mesmo ele foi assaltado cidadão me assaltando de bicicleta ainda não que maldito sorte a minha que eu salvei a gravação na E aí Cláudia eu tô vai eu vou esperar vocês fazer piada com os corintianos aí igual faz com ela tinha que ser coritiano igual faz com os Flamenguista cambalha de filho da puta né velho ou aí é foda pô já tô até já tô até na 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 expectativa os cara fazendo porra eu quis ser corintiano mesmo né velho eu quis ser exatamente aqui ó foi nesse nesse piso aqui que eu fui assaltar da última vez falaram falaram porque você já foi roubado uma vez e você sabe onde que ele tá tá lá em casa lá tá carregando caralho mano você é mentira eu acho que essa aqui é o chico e essa aqui é o chico eu acho que isso é incrível meu irmão é Alex você não sabe que mãe gente ele me deu um beijo eu amo ele de verdade gente o brilho te deu um beijo o brilho te deu um beijo e a pessoa que eu gosto ele ele me deu um beijo eu tô tão feliz sério e aí e aí e aí mano que rolê aleatório velho cara eu nunca eu não eu sou de São Paulo aqui mas eu nunca fui né quer dizer eu sou do Rio né mas mole São Paulo eu nunca fui na liberdade eu acho que nem não já eu já passei perto mas assim a noite né porque eu só faço live né então geralmente tô sempre na mano parece ser um lugarzinho que os adolescentes falam assim nossa eu sou revolts eu vou para esse lugar tá ligado tipo mó vibe não é um lugar que o tipo assim não parece ter uma galera mais velha assim é só lugar de tipo assim daqueles adolescentezinho mais novo sabe me lembro muito que eu que a gente tinha isso quando eu era moleque novo lá em Saquarema de ir para a galeria que tinha para o shopping lá pá mas tá igualzinho velho tá igualzinho velho tudo bom ser é tipo a Lapa no RJ não mas a Lapa tem tem uma galera pô tem uns louco lá tá ligado mais velho pá né tem sim tem sim pô tá ligado ainda tem uma galera mais velha aí aqui eu não tô vendo ninguém velho pô é só garotada de 16 17 18 19 anos caralho olha esse maluco aqui mano essa menina aí parecia muito a Belly Bellinha eu achava que era ela só que aí ela começou a me assediar vergonha a língua toda ainda mesmo então caralho é muito gostoso Ah, se foi um dublice 7. Vai, 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 vai. Se liga. Ele vai pular lá. Isso aqui é foda. Esse cara é foda. Como teve bom vídeo, o clima começou a esquentar e começou a dar merda. Tendo confusão aqui. Tendo confusão aqui. Vai ter briga daqui a pouco. Estamos gravando aqui de primeira mão. Eu não reclamo, né? Eu vim aqui pra isso. E a suspeita é zero reais. O cara foi literalmente assaltado na nossa frente. Acabaram de assaltar o cara aqui. Mano, se rola muito assalto assim, ó o casal. Se rola muito assalto assim, a galera vai mesmo. Parece que o povo quer ver a merda acontecendo, né, mano? Acabaram de assaltar o cara aqui, ó. Dar um depoimento. Estão te procurando. Oi? O que que aconteceu? O que que deu? O maluco tá indo pra casa, pô. Que isso, mano? Essa menina aqui é uma assassina, pô. Essa menina aqui é uma assassina, pô. Se alguém for assaltar ela, ela faz só assim, ó. Aparecendo o dedinho da clove no valorante. Tá ligado? Só que em vez de ser no... Pra pegar shield, é só no pescoço, ó. Bem no pescoço. Porra, meu irmão. Ou no olho, né? Já cega alguém já, mano. Caralho. Não pega mais, né? Esse aqui é ele voltando, ó. Depois de ter sido furtado, assaltado. Eu não sei o nome. Oi, pessoal. Ô, ô, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Acabaram de assaltar o cara aqui na nossa frente. Mano, o moleque tomou um porradão na cabeça. Sabe? Porque eu vi, né? Aí, você vê, não tem nada. Ah, essa cabeça tá sangrando? Lógico, é bom de assaltar a gente, parca. Ah, te assaltaram? Te assaltaram. Nossa, que incrível. Arrubaram o meu valor dele. Incrível é meu pau. E o que que é isso sangrando nessa cabeça aí? Eu brinhei com o cara, mas felizmente era dois, né? Se fosse só um, eu não conseguia. Eles te bateram. Te bateram também? Que isso, mano? Não tem polícia nesse lugar, não, galera? Não existe essa parada, não? Uma parada que tem loizinha que fica girando. Uns caras que usam uma arma, né? Colete. Que porra é essa, mano? Porque do jeito que tá mostrando aqui no vídeo, o bagulho é tenebra mesmo, pô. Tá pior que o Rio de Janeiro, caralho. Porra, mano. Gente, mano, isso aí se resolve com algumas VTRs paradas assim por alguns metros de distância, pô. Já vai diminuir a quantidade de roubo consideravelmente, caralho. Eu não faço RRL nesse lugar nem fudendo, mano. Tá maluco? Das duas, uma. Ou eu vou ser roubado e eu vou matar alguém, pô. Ou eu vou morrer também, né? Então são três. Os não vão para a liberdade. Tá aí o recado. Qual celular que era? Era a Samsung e a 14. O meu era a MotoG 52. Ah, levaram o seu e o seu. Levaram a isso. Minha mochila com minha marmita. Roubaram essa marmita também? Roubaram minha marmita. Ô, mano. Ah, os caras estão até com fome. Ah, não. Não. Ah, não. Ah, não. Comentário que você fez aqui. Ah, não. O que que os caras tão... Ladão de marmita. Ladão de marmita foi foda. Assaltaram o Canami Dubs. Se meus 28 mil escritos estiverem vendo essa porra, viado. Infelizmente, a Líbana não é um bagulho para vocês, mano. Não é um bagulho para ninguém, mano. De verdade. Um bagulho aqui não dá para vacilar, velho. Se você vacila, acontece essas merdas, mano. Infelizmente, eu vacilei hoje. É foda. Voltando para a liberdade, enquanto esse caso... Corte, seco, Tramontina... Casal, fofo. Eles são trappers. Eles estavam fazendo música. Minha casa tá lotada de doce. A gente quer ficar só mais uma noite. Ela quer um bag gelado tipo cold. O nome dela é Nicole. Ela quer mole, money, bag, mag. Dentro na minha bag. Fede o que você quer, só não pede crack. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Vamos ver se... Tá rolando o jogo aqui ainda, beleza. Tá começando agora o cantado das empadonhas. João, vem de onde? É aqui mesmo. Opa. E aí, Caile, vem de onde? De Sorocaba também. Ela deu um fora muito feio no João. Cortei. Caralho, calma aí, ô mina de Sorocaba. Meninas que estão assistindo a live nesse exato momento, me expliquem isso. Porque eu já vi fininho, mais fininho. Mas ela fez um bagulho diferenciado, porque veio daqui da de cima. Tá ligado? Eu quero o comentário das meninas dizendo sobre isso aqui. Entendeu? Sem explicação. Crime. É. Cortei. Lindo? Lindo não é. Impossível. Lindo não é. Não tem como, pô. Aquilo ali, daquele jeito, daquele tamanho, não tem como. Delineado grosso, não. Fuja. Ali é fuja, pô. Amigão, ele simplesmente lançou da pizza, do nada. Pizzazinha na Liba, que tava quente, tá? Camarada, tirou essa indireta do forno. Tô mudando meus conceitos da liberdade, hein? Talvez não seja um lugar tão ruim assim, enquanto eu tava... Não, não. Não, não. Em nove minutos de vídeo, teve dois assaltos. Três usuários de crack morrendo. Um cara apurando de skate de um ponto de ônibus. Tá ligado? Um monte de camisinha aberta, cheia de porra, pelas ruas inteiras. Entendeu? Tá suave. Tá dez, pô. Inando. Delícia. Já recorreu rapidinho. Bom. Uou. Quando o Brilhisset menos esperava, surge simplesmente o participante mais inesperado de todos. Absurdo. Ó, meu Deus. Meu Deus. Só surdo. Nossa. Que coisa incrível. Mentira. Mano, não, não. Calma aí, mano. Mano, o furador de melancia com o dedo, não é possível. Nossa. Que coisa incrível. Ele não tava com uma e-grill também, mano? O Tadala, ele tava com uma e-grill aí. Tinha uns TikTok com uma e-grill. Viajou 550 quilômetros, tá ligado? Você que é foda. Você me tirou de casa. Você que é foda. Vai, vai. O que que é isso aqui? Gorã da mansão aqui, ó. Não dá ressaca. Não puro. Você tá me falando... Você tá me falando que essa aqui é a bebida da mansão maromba. Eu posso provar? Eu posso provar? Pode provar? Pode provar. Não, mas tem... A boca já volta aqui. Não, cara. Não, cara. Não tem essa vez. Ah, meu. Eu tenho copinho aqui, gente. No copo de Mac, pô. Num copo de McDonald's, pô. Tá ligado? Pra ficar com aquele restinho de Del Valle, tá ligado? O pessoal vê que é de verdade, né? O que que tem nessa aqui? Mano. Não faço ideia, mano. Não faço ideia. Tô ouvindo. Tem um segredo, mas... Isso daqui é tirado das águas profundas, das cachoeiras mais altas e não dá ressaca. Das águas profundas, das cachoeiras mais altas, pô. É insanamente, pô. Não retém líquido, tem proteína, queima gordura. Como que a bebida do Togura é tão boa? Não sei, mano. Agora vai. Vou voltar pra nossa celebridade aqui. Enquanto eu conversava com o Tadala, mais um assalto aconteceu. Eita, roubaram o seu lado. Roubaram o boleto. Mano, que isso, galera? Eu tô falando, pô. Não tem condição, não, mano. Isso aqui é doideira, pô. O maluco passou correndo na frente de geral, porra. Não sabe o que é isso. Isso aqui tá acontecendo. Me disseram que essa menina aqui namorada. Eu não sei. Eu só tô explanando aqui no vídeo. Ai, filho do céu, meu. Já ainda gravou, né, cuzão? Isso aqui foi lendário, mano. O amor existe, né? Liberdade? Existe? Existe. Existe, ó. Entre ex ainda. Vocês são ex? Mais que ex. Esse vídeo vai terminando com esse beijo de dois ex-namorados. Deixe nos comentários por que vocês acham que eles terminaram. E tamo junto, tá? E também comenta mais lugares pra eu invadir, tá bom? Mano, esse moleque é muito bom, mano. Sensacional esse vídeo, tá ligado? Eu achei incrivelmente insano, tá ligado? Nota 100. Três assaltos rolando, tá ligado? Eu não sei, pô. Eu não sei, eu não sei. Paulo, obrigado pelo sub. É uma coisa assim que... Não sei nem explicar, pô. Dois frequentadores da Liberdade. Por que será que terminou? Cara, dez minutos de vídeo. A gente viu três, quatro assaltos, pô. Não tem como, pô.